As marcas dos pneus que eu deixo no asfalto São como cicatrizes pra lembrar da nossa união Com o ronco do motor sem ronco no colchão Vão cortando o mundo Com sangue a correr no coração Desde 2004, o maior predador do asfalto Passando pela estrada em busca de emoção Vou seguindo as vistas, vou voando alto Com os meus pneus colados no chão T-Rex 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 O maior predador do asfalto T-Rex 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 O maior predador do asfalto Colete, nuvas e capacete São nossas fardas Vamos seguindo, seguindo a manada O caminho é a lei e a estrada A estrada é o que importa T-Rex 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 Obrigado.